Qual tipo de caso, ou caso, é mais interessante pra você? Eu ia usar a palavra que mais te impactou, mas aí me corrija se eu estiver errado. Até que ponto você deixa um caso te impactar? Mas o que mais te intriga? Olha, é interessante. Eu tenho uma capacidade muito grande de me distanciar dessa situação. As pessoas sempre me perguntam qual foi o caso mais horrível que você viu, ou que você ficou nenhum. Porque eu sempre vejo muito tecnicamente, muito tecnicamente as coisas. Mas crimes que envolvem família é algo que eu tenho interesse de entender. O que está por trás? É um histórico, principalmente filhos, filhos que matam toda a família. É interessante. Eu gosto muito, sempre tive muita ligação com a esquizofrenia, porque meu pai era esquizofrênico e eu sou da área. Então isso sempre me intrigou bastante. E durante, foram 60 anos de convivência, eu estudei e sempre fiquei me aprofundando nisso. A esquizofrenia é algo que me chama a atenção e que eu gosto e que eu quero entender. E é super complexo. É muito interessante mesmo. É. E os psicopatas, esses que são já fora da curva totalmente. O que leva o indivíduo a esse prazer em matar, em se satisfazer, matando e torturando o outro. São questões assim. Mas, assim, de um modo geral, o crime em si, fazer o exame, ter contato com essas pessoas, tranquilo. Claro que, assim, o que alterou muito a minha rotina foi o caso Isabela. Aí não tem como, porque a mídia tomou conhecimento, isso tomou uma proporção que eu nunca vi. Esses casos, quem trabalha em crimes contra a pessoa, é muito comum, uma hora ou outra, bater com um caso desse, que todo mundo, de repercussão e tal. A gente está até acostumado, os peritos ali, participar de julgamento, participar de audiência. Isso é comum para o perito que trabalha nessa área. Mas o caso Isabela, eu acho que excedeu toda e qualquer expectativa. Porque teve um interesse da mídia impressionante. Você lembra do caso Isabela? Sim. Daquele da menina, dos pais. Eu estava de férias e era só o que passava na TV. Pois então. Eu não tinha vivenciado aquilo e eu acho que não aconteceu até hoje outro caso como aquele. Tem lá um caso conhecido, mas não naquela proporção. E o interesse da mídia. Esse foi uma coisa diferente, porque você se sente pressionado. Sou funcionária pública. Todo mundo querendo saber. É, não é, é, não é. Cadê o resultado? A gente tem que ter um tempo para fazer isso. Você estava na investigação? Sim, eu fiz o caso. Sim. Sou responsável pelo caso, pelos laudos, julgamento, etc. O que acontece? Aí o governador fala, meu, tem que sair esse resultado. Vai para cima do secretário de segurança. O secretário de segurança vai para cima do superintendente. O superintendente vem em cima do diretor do núcleo. E o diretor vem em cima de mim. Quando é que sai o laudo? Como é que não sei o quê? Quer dizer, fora essa pressão e essa exposição, eu falei, gente, então você fica preocupado. Meu, eu estou aqui elaborando o laudo, eu não posso nem errar. Isso aqui vai aparecer no Jornal Nacional. Eu lembro bem disso. Vai aparecer lá. Vai aparecer o laudo. Se eu escrever uma palavra errada ali, todo mundo vai ver. Não, até essas coisas você começa a pensar. Aí, olha, a hora que sair esse laudo, o perito não é o responsável para colocar ninguém na cadeia. Ele faz o trabalho técnico. Quem vai definir isso aí são os jurados, porque isso foi para julgamento. E quem vai fazer o debate é o promotor e o defensor. Só que uma prova técnica, ela tem um peso maior, embora nenhuma das provas tenha uma prevalência. O tanto faz. O perito trabalha com hipótese? Então, você faz hipótese das coisas que podem ter acontecido ou você só põe fato? Fato. O perito não pode. Eu trabalho com hipótese, porque o indivíduo que trabalha com crimes contra a pessoa, ele tem três possibilidades, sempre, quando eu chego no local. É um suicídio, é um homicídio ou é um acidente. Eventualmente, uma morte natural. Às vezes, a gente pega, porque morreu em casa, o delegado fica com receio, chama a perícia. Mas são essas três, que é a causa jurídica da morte. O perito, ele se reporta a isso. Qual foi a causa jurídica da morte? Aqui foi um acidente, foi um homicídio ou foi um suicídio? Sempre assim. Independente do que o delegado colocar na requisição. O delegado põe lá, ah, local de suicídio. Eu posso chegar lá e falar, mas isso aqui não tem nada de suicídio. Mas eu vou fundamentar a minha hipótese, vou chegar à conclusão, com elementos materiais. Eu não posso colocar ali o que eu acho, o que eu senti, ah, eu sonhei à noite, lá na minha primeira impressão. Não. Então, eu vou trabalhar com mancha de sangue, que é física. Com vestígios que eu pego, com comparação. Para elaborar, para chegar no autor e estabelecer a dinâmica do que aconteceu. Onde começou, como se desenvolveu e quando terminou. É isso o trabalho do perito. É desvendar um crime. O trabalho de desvendar esse, oferecer a autoria. Olha, foi o João. E como é que aconteceu? Ah, iniciou no carro, entrou aqui. Ela estava sendo transportada, porque a altura do sangue não é condizente com ela em pé. Ela tem que ser carregada. Aqui ela foi jogada no chão, mas por quê? Porque as gotas de sangue são condizentes com ela sentada. E a característica, a morfologia da mancha de sangue, ela me diz. A altura, ela foi projetada. O ângulo, incidente. A velocidade. Que foda. É. Então, você vê, é puramente matéria. Eu posso ter, claro, nós somos seres humanos. Você chega no local e até com experiência você fala, isso aqui está, não é isso que aconteceu aqui. Como foi o caso da Isabela? Ah, foi um roubo seguido de morte. Roubo seguido de morte, um latrocínio. Então, quer dizer que essa era a história. Nós recebemos a requisição, sim, um local de roubo seguido de morte. Roubo seguido de morte? Tá. Então, quer dizer que um cara entra para roubar e joga a menina da janela? Já é uma situação sui generis. Mas, como a gente... Então, já começa daí. Porque a gente tem já uma ideia de modus operandi. Qual é o modus operandi de quem pretende roubar, assaltar um condomínio? Tem formas de chegar. O cara chega com um morador. Ou chega quatro, cinco fortemente armados, rende o porteiro e entra. Agora, mas de onde veio esse cara? Então, nós começamos a olhar primeiro as entradas. Esse prédio é vulnerável? Onde está a vulnerabilidade desse prédio para alguém entrar? Ah, ele escalou o muro? Vamos ver. Tem vestígio? Não. Você começou por aí. Tem rompimento de obstáculo? Cortou, quebrou a fechadura, cortou a cerca sensorial. A gente fica... Nada. O porteiro é na frente do portão. A garagem é do lado da corrigidoria da PM. Você tem que examinar tudo isso. A porta do apartamento tem vestígios de violência? Foi forçado? Nada. A chave estava na porta. Então, bom, não tem nada disso. Agora, a menina... Aí você começa a olhar. Uma mancha de sangue que existia no apartamento. Já deu para perceber que essa menina entrou ferida e carregada. Porque ela tinha lá, sei lá, um metro e... Não me lembro. Um metro e vinte e cinco. E a mancha de sangue tinha a característica de ter sido produzida a um metro e quarenta. Um metro e trinta e pouco. Como? Andando, não. E se ela tem um metro e vinte e cinco, pelo ferimento que ela tem, que sangrou, que era só um ferimento, ela devia estar com a cabeça abaixada. Porque se eu ando retinho, você tem que imaginar, o sangue escorre, ele vai o quê? Escorrer pelo seu rosto e vai ser absorvido pela roupa. E lá eram gotas quase a noventa graus. Redondinha, redondinha. Então, ela estava gotejando do ponto hemorrágico livre. Não estava escorrendo de nenhum outro lugar. Agora, se ela estava andando, ela tinha que ter característica de uma altura menor ainda. Então, não é. Nem a madrasta teria condição de carregar a menina naquela altura. Primeiro, porque ela era uma menina grande e pesada. Tinha que ser o pai. Você já vai chegando. Tá bom, ela entrou ferida. Então, onde ela foi ferida? E aí vai, elevador, todos os andares. Você vai pesquisar. Com reagente, com mesmo exame visual. Reagente para manchar lá dentro de sangue. Vai, 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 vai. Dois pavimentos de garagem. Até que chegamos nos veículos. Tinha dois lá. Eles tinham dois veículos. Fizemos o exame em um, nada. No outro, nós achamos. Sangue. Um foi parcialmente removido. Os outros estavam, nem tinham sido limpos. Mas estava naquele forro, naquele carpete do assoalho do veículo. E aí, tudo indica que começou lá. Entendeu? Aí ela foi. Esse ferimento foi tamponado. Chegou na porta do apartamento. Não sei por quê. Aquilo que estava tamponando o ferimento foi retirado. Entendeu? Então, você percebe toda assim. A mancha de sangue todinha. Todas as gotas com as mesmas características. Elas entram. Começa na porta. Vai até o sofá. No sofá, várias outras gotas indicando, já de forma diferente, que essa menina ficou ali, não sei quanto tempo, sentada. As gotas eram todas condizentes com aquela altura e tal. E o que estava na roupa dela também. Houve o exame. Eu fiz o exame das manchas de sangue nas vestes dela. Dali, ela foi novamente carregada. Aí nós temos gotas novamente em cima da cama até o parapeito da janela. Foi a última gota de sangue que saiu dela. Lá embaixo, ela não... Você vê? Aí pesquisa a fralda também que foi encontrada. E aí fechou. Porque esse ferimento foi tamponado. Tamponado pelo quê? Pode ser por qualquer coisa. A fralda que estava no balde. Ou mancha de sangue. E a mancha, o desenho da mancha era característico. Quando você dobra em quatro, porque gotejou num lugar, manchou num lugar, é que naquele lugar foi passando pelas outras dobras. Então, tudo isso a gente tem que ver. Não pode ser. Ah, eu acho. Eu imaginei. Eu tenho para mim que é assim pela minha experiência. Não. Você tem que basear em elementos materiais. E aí fechou com a camiseta. Com as roupas dele. Que foram entregues. A camiseta dele. Indicou que foi ele que defenestrou a menina. E a marca da tela ficou toda na roupa dele. Aí fiz testes, experimentos para ver que jeito que ele poderia ter segurado essa menina. E aí os vestígios também de remoção de sujidade da mão dela na parede. São todos os elementos que levaram a gente a estabelecer uma dinâmica. Tem local que não tem isso. Tem local que todo mundo invade. O pessoal anda, retira a arma. Para o perito, um papel de bala pode ser importante. Então a questão da preservação também é importante. A gente não tem uma cultura... Melhorou. Mas basta ter um caso de repercussão. Eu não sei se você lembra do Pesseguini, que a família era de PM. Ele tinha quantos anos? Ele tinha 13 para 14 anos. Eu lembro muito disso porque eu tinha a mesma idade que ele na época. E eu jogava os mesmos jogos que ele jogava. Ah, que ele jogava. Então, um negócio complicado. O que eu vi? Eu era chefe de plantão. E o chefe de plantão lá no Instituto, a gente fica vendo esses programas policiais mesmo. Era da Atena e um outro... Marcelo Rezende, que até faleceu. Eu ficava lá vendo. Aí estava lá. Nossa, aconteceu isso aqui. Mas um batalhão. Todo mundo. Veio todos os batalhões entrando. E a perícia nem tinha entrado. Eu falei, gente, como é que pode um negócio desse? Porque o policial militar, ele sabe, é mais do que explícito, que ele tem que preservar. Você tem que chegar, isolar e preservar. Não, era um batalhão entrando. A probabilidade de você destruir vestígio, só de você entrar no local, e você contribuir com o vestígio também é muito grande. O próprio perito tem que ter cuidado com isso. Você fala assim, nossa, achei um fio de cabelo. É o fio de cabelo do perito, da perita. Porque o tempo todo você está perdendo cabelo, pelo, pele, saliva. E se você faz um exame mesmo rigoroso, você encontra tudo isso no local. Então, veja como é complicado. Aí, por causa disso, esse caso já foi complicando para você? Olha, os peritos que atenderam, apesar de toda essa movimentação, eles conseguiram estabelecer bem ali a dinâmica do evento, né? Do que aconteceu. Eles conseguiram. Foram peritos lá do núcleo. Fizeram um trabalho muito bom. Fizeram análise, fizeram análise de mancha de sangue. Está bem fechado o caso. E, até o momento, não apareceu nada de novo que alterasse. Porque o trabalho do perito, ele não é um dogma. Não é algo assim que é irrefutável e você não pode questionar. Todo trabalho científico é questionável. E é passível de questionamento. Então, você tem que estar preparado. Não tem problema nenhum para o perito. Ah, você acha que é outra coisa? Então, você tem que fundamentar. Eu acho que não porque não. Não porque não não é nada. Você tem que ter uma fundamentação técnica. Porque o trabalho do perito é todo fundamentado na técnica. Se eu vou refutar isso, eu tenho que tecnicamente refutar. Tem que ter uma fundamentação. Com certeza. O caso de Isabela foi, contrataram assistentes técnicos do outro lado. Aí, envia para mim. Aí, eu analisei. E fica aquela coisa. É assim agora. Você pode contratar assistente técnico. Depois que é feita a perícia oficial, o advogado de defesa pode mandar quesito, ele pode perguntar o que quiser. Sugerir um outro exame. Se o juiz acatar, acabou. Ou pode contratar um assistente técnico. Mas só que não adianta você querer questionar se você não tiver uma base científica. Esse é o problema. Fazer perguntas. Total. Essa mão, como foi feita no caso de Isabela. Tinha uma marca, uma impressão moldada em sangue. Então, é assim. Alguém sujou a mão no sangue da Isabela e botou a mão na cama, no lençol. E era uma mão pequenininha. Dava para ver. Porque ficaram cinco dedinhos a lateral assim. Não era da Isabela porque ela não tinha sangue nas mãos. Isso aí foi consignado no laudo. Aí, vem uma pergunta assim. Aquela marca de mão poderia ser de uma pessoa idosa ou de um anão? Como? O advogado de defesa, sempre quando eu tenho posse, eu falo, gente, vocês têm que saber explorar o conhecimento do instituto. Não é fazer pergunta que não tem sentido. Primeiro que tem anão na história? Tem alguma pessoa que tem ananismo, que mora no prédio, que é parente, que estava junto? Não. No direito, tem uma frase muito interessante. O que não está no processo, não está no mundo. Tudo relacionado ao caso tem que estar no processo. Onde está essa pessoa idosa e esse anão? E outra. Pessoa idosa, toda pessoa idosa tem mão pequena? Não, né? Está certo que a gente dá uma encolhida com o tempo, mas não nesse aspecto. Você vê, a gente lida com muita pergunta que não leva a nada. Aí você vai falar, não, mas quem são essas pessoas? Nessa história, onde é que tem uma pessoa com nanismo e que entrou naquele apartamento? Você já teve que...